O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse nesta quinta-feira que uma expansão do Mundial de Clubes aumentaria a competição internacional entre eles. Duas edições do Mundial vão ser disputadas este ano. O Catar recebe atualmente a edição adiada de 2020, que termina na quinta-feira com a disputa entre Bayern de Munique e Tigres do México. Já a outra edição com sete equipes vai acontecer no Japão em dezembro. Infantino também disse pela primeira vez que medidas de contenção do coronavírus ainda podem estar em vigor durante a Copa do Mundo de 2022, mas insistiu que os estádios estarão lotados. Acreditamos que para a Copa do Mundo de 2022 os estádios vão estar certamente cheios, as pessoas vão viajar novamente e, claro, talvez algumas medidas de precaução devam ser tomadas. Infantino também sugeriu que a FIFA poderia ajudar concretamente os torcedores de países com lançamentos de vacinas irregulares. Se certos países tiverem dificuldades de acesso às vacinas, apesar dos esforços da Organização Mundial da Saúde ou de outra organização que ajude a um acesso justo à vacina, então certamente poderíamos pensar em ajudar concretamente com alguns projetos voltados para a situação da Copa do Mundo. Mas até lá, daqui a dois anos, acredito e espero sinceramente que todos que gostariam de ser vacinados sejam. Ele também comentou sobre os direitos e bem-estar dos trabalhadores no Catar e disse que a Organização Internacional do Trabalho observou algum progresso. Infantino também prometeu mais apoio ao futebol mundial. De acordo com a FIFA, a perda de receita ultrapassa 11 bilhões de dólares desde o início da pandemia.